Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Falcão está para assinar negócio espetacular no Santos. Alvinegro Praiano pode assinar negócio de outro mundo para encher os cofres do clube. A torcida do Santos voltou a ficar feliz após o time emplacar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, a segunda seguida. Pouca gente levava a fé que o Peixão iria chegar dentro de São Januário contra o Vasco e vencer. Odair Helman, apesar de tão criticado, conseguiu resgatar a confiança dos jogadores e, assim, avançar no seu trabalho. O clima melhorou consideravelmente na Vila Belmiro. Andrés Rueda bancou Odair desde o começo por entender que o treinador era capaz suficiente para fazer o time engrenar. Claro que ainda falta muita coisa para o Santos ser confiável e não apenas um sonho de verão. Por isso, é necessário investir em reforços no meio do ano. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no Peixão, obrigado! Continuando com a notícia. A ideia dos dirigentes é já se antecipar ao planejamento e conseguir buscar contratações que cheguem para buscar a titularidade. Em contrapartida, uma venda em especial ganha muita força para acontecer agora quando reabrir a janela de transferências. Trata-se do atacante Marcos Leonardo, de apenas 20 anos. A Roma, da Itália, decidiu avançar no interesse e negocia diretamente a contratação do goleardor. Os italianos querem se acertar logo com o Santos a fim de vencer os concorrentes para ter a garantia do negócio. O Peixão, por sua vez, vê o crescimento absurdo de David Washington em campo. O garoto está jogando muita bola e mostra que tem qualidade para preencher essa vaga. Assim, o Peixão não precisaria encontrar um substituto para a eminente venda de Marcos Leonardo. O Santos considera uma transferência com valores que cheguem próximos a 107 milhões de reais. A Roma de José Mourinho está disposta a pagar uma bela grana para ter o atleta, assinando o contrato até 2027. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do Peixão.